Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e esse é a Operação Cinema. Semana passada eu fui no cinema assistir Pets, o filme que mostra o que os animais fazem quando seus donos saem de casa. Seja um bom menino, Leonardo. E nesse filme temos alguns segredos escondidos bem interessantes. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje, meu jovem. Pets é da Illuminate, o mesmo estúdio que criou o meu malvado favorito. Então temos muitos easter eggs dos Minions. Na verdade, temos Minions por todas as partes, Leck. Na casa principal do filme, dos cachorros lá, temos uma geladeira. E nessa geladeira temos um imã de Minion. Aposto que você não percebeu isso, né? Na mesma geladeira, um pouco mais pra baixo, temos uma foto. De um cara segurando uma banana e escrito Bananas. É, que no caso é a comida favorita dos Minions. Esses bichinhos amarelos são viciados em bananas. Oh, banana. 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 Em outra cena vemos um brinquedo do Minion. Tipo esse aqui do McDonald's, tá ligado? Vemos ele no quarto de um garotinho. Hum, será que ele também comprou um McLunch feliz? E ainda temos mais uma coisa dos Minions. É, eu falei que eles estavam por todas as partes. No final do filme tá meio que rolando uma festa dos animais. E um cachorro vai fantasiado de Minion. Lembra no filme Meu Malvado Favorito 2, que o Gru vai em um encontro em um restaurante? Eu tava tipo mega nervosa por causa de hoje. Tem muita gente falsa no mundo, né? É, tô ligado. E o nome daquele restaurante é Zareles. E esse mesmo restaurante aparece em Pets. E aí temos mais uma referência. Meu Malvado Favorito. Você sabe quem é o Gru, né? Aquele careca narigudo e que é dono dos Minions. E na cena que os animais vão lá no parque e tal, passear. Lá no fundo, vemos o Gru andando. Sim, é ele. Em outra cena do filme, conseguimos ver um cartaz do próximo filme da Illumination. Ele aparece tipo colado atrás de uma van. E esse próximo filme da Illumination se chama Sing. Animais cantando. Parece legal. No filme vemos também dois banners de programas de humor muito famosos lá nos Estados Unidos. O Saturday Night Live e o The Tonight Show. Meu inglês, ó. Uma maravilha. Um dos filmes mais icônicos dos anos 60 foi The Beards, de Alfred Hitchcock. Um filme onde os pássaros atacam todo mundo. Em Pets temos um cartaz desse filme. Na casa onde mora aquele passarinho, tá ligado? E pra finalizar, mais uma referência a Meu Malvado Favorito. Cara, são muitas referências. Lembra daquela música, Happy, que meio que ficou na cabeça de todo mundo e tocava em todo lugar? Não sei se você sabe, mas foi uma música feita especialmente pro filme Meu Malvado Favorito. E no filme Pets conseguimos ouvir essa música, tipo, bem rapidinho assim dentro de um carro. Acho que era um táxi, se eu não me engano. Daí ele tá passando lá e tá tocando um rap. É, não dá pra mostrar essa cena aqui porque o filme tá no cinema ainda, né? Mas se você for lá assistir, você vai ver que é verdade. Bom, galera, e esses foram os Segredos Escondidos em Pets. A vida secreta dos animais. E se você curtiu esse vídeo, mete o dedo nesse like. O like é muito importante, dá muito like, hein? E a pergunta de hoje é... Qual é o seu animal de estimação e qual é a coisa mais estranha que você já viu ele fazer? Comenta aí embaixo. Ah, e pra quem não sabe, eu tenho um segundo canal, viu? Se chama Meu Mundo Babaca. E lá eu falo sobre várias coisas aleatórias junto com a Manu, que é a minha namorada. Então se inscreve lá! O link tá aí na descrição do vídeo, beleza? Então é isso, galera. Um abraço e... Tchau!